Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar de uma descoberta muito interessante. É uma baleia pré-histórica, a qual ela mostra a transição entre água e terra. Essa baleia possui as adaptações de um animal semi-aquático, e porém ela permeava entre a água e a terra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe seu like e se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe o nosso trabalho para que a gente possa ter um pouco mais de relevância na plataforma. Outro fóssil de baleia de quatro patas. Outro fóssil de baleia de quatro pernas foi descrito em crucial transição evolutiva. Em um estudo publicado ontem na periódica Prozone, pesquisadores da Universidade de Michigan descreveram o fóssil de mais um novo gênero, espécie de baleia primitiva, que representam importantes passos no percurso evolutivo das baleias modernas, e trazendo um corpo similar ao gênero basilosauro. Para alguém que não sabe, o basilosauro, ele, é um ancestral comum entre as orcas e os golfinhos. O fóssil compreendendo diversas partes do esqueleto quase completo do espécime, foi escavado em 2007, na formação de Hanan, em Wadi Al-Witan, no Egito. A marca é de um estágio transicional entre cetáceos mais primitivos, que usavam as pernas traseiras para nadarem, e cetáceos, que dependiam mais da causa para impulsionar o nado. Aliás, na região de Wadi Al-Hatan, também conhecida como Vale das Baleias, já foram encontrados fósseis de outras baleias primitivas, em diferentes estágios de transição evolutiva, como as espécies Delceno tardio, Basilosauro isis, ou Norodon atropos. Datada de cerca de 35 milhões de anos atrás, a nova espécie Aedes aegycetos-GN, é o mais recente representante da família Plotossatide, grupo escrito dos cetáceos, que traziam ainda pernas traseiras funcionais, e que viveram há 56 milhões de anos atrás, até 33,9 milhões de anos atrás. O registro fósseis das baleias, marcando a transição evolutiva de mamíferos terrestres, próstimos relacionados aos hipopótamos, para mamíferos totalmente aquáticos e marinhos, os Plotossatideos são um grupo de baleias primitivas, conhecidas no período Eoceno da Ásia, África e das Américas, enquanto que as baleias modernas usam suas causas para se propelirem através da água. A maioria dos Plotossatideos provavelmente eram semi-aquáticos, e nadavam principalmente com seus membros traseiros e dianteiros, com a mínima participação da cauda. O espécime GCM 6564 fossilizado, trazendo um esqueleto que incluía um crânio parcial, 39 excessivas vértebras e uma caixa torácica. O membro e a mão da direita eram mais completos do que o membro da mão da esquerda. O membro e o pé da esquerda eram mais completos do que o membro e o pé da direita. Comparado com baleias mais primitivas, a AGM possuiu um corpo e uma cauda mais alongada, pernas traseiras mais curtas e a falta de uma firme conexão entre as pernas traseiras e a coluna espial, indicando um animal mais próximo de ser totalmente adaptado do meio aquático, independente da cauda para o nado do que os seus ancestrais. Assim como os famosos basilosauros, a nova espécie, parecia ser bem adaptada ao nado, através de ondulações do meio do corpo e da cauda, similar ao nado dos crocodilos modernos. Neste sentido, os autores do novo estudo sugerem que esse estilo ondulatório do nado pode representar o estágio revolucionário entre o limite do nado com pernas notoncetides, de 47 a 41 milhões de anos, e ao nado da cauda, em 37 milhões de anos atrás, em cetáceos, guarda que compreende as baleias com dentes, o donconcetis, e sem dentes, estes sete. Segundo os pesquisadores, o espécime era macho, e a espécie parecida sexualmente esmórfica, devido às grandes dimensões extrapoladas pela análise do fóssil, em comparação com outros protocetídeos, quase 4 metros de comprimento em massa corporal, em torno de aproximadamente 20 quilos. A espécie também possuía uma configuração distinta de ossos occipitais, em comum a contagem de 15 vértebras torácicas, e apenas 4 lombares. Os membros dianteiros eram bem maiores e mais robustos do que os membros traseiros, segundo o contínuo a redução de eventual eliminação dos membros traseiros, nas baleias modernas, com apenas os resquícios de pélvis hoje presentes. Outra espécie semifossilizada é a Ageni, foi também encontrada, mas estava com estilo bastante completo. Outro recente e importante fóssil de uma espécie de baleia de quatro pernas, quadrúpede, descoberto no Peru, também de forma protocetíde, e negocetos pacíficos. Tinha sido descoberto no começo de ano, em quarta e dois por seis milhões de anos atrás, no Euceno Médio, para dizer, acesse mais. Descoberto fóssil de uma baleia com quatro pernas no Peru, em clara transição evolutiva. Os cetáceos, grupo de mamíferos marinhos, que incluem os baleias e os golfinhos, emergiram no sul asiático há cerca de 50 milhões de anos, evoluindo a partir de um pequeno ancestral terrestre quadrúpede. Locomoção sobre quatro pernas, na ordem dos artiodátilos, grupo de mamíferos ungulados, com um número parte dedos de patas, vários fósseis de transição evolutiva, já foi descoberto, descrevendo a saída do cetáceo, no meio terrestre para aquático. Aliás, junto com os dinossauros terópodes, aves e macroevolução dos cetáceos, é uma das mais bem documentadas do registro fóssil, e descrita desde o nível genômico, até o nível anatômico. Agora, pesquisadores preencheram mais uma lacuna de transição evolutiva desses mamíferos, com a descoberta e descrição de uma espécie anfíbia, quadrúpedida do cetáceo, que viveu há cerca de 42,6 milhões de anos. O estudo sobre achado foi publicado ontem na Corrente de Biologia. O mamífero terrestre, compartilha o ancestral em comum mais próximo com o cetáceo, são os hipopótamos. Para mais, sobre a evolução dos cetáceos, sobre os mecanismos de evolução, acesso ao artigo. Mareias anfíbias, ancestrais de maria, flocomoviam bem tanto no ambiente aquático marinho, quanto a meio terrestre. Gradualmente dispersaram para o longo oeste do norte da África, chegaram à América do Norte, antes de quarta e dois milhões de anos atrás, em uma época, às quais dois continentes estavam cercados, em próximos mais próximos, no entanto, sobre quando, através do qual caminho, sobre quais habilidades locomotoras, ocorreu essa dispersão. Então, tanto incerto, devido ao limitado, fragmentado registro fóssil. Este período específico, nesse sentido, o novo achado dos pesquisadores, é a Pelegoacetus pacificus, o cetáceo quadrúpede, datado do oceano médio de 40, de 2006 milhões de anos atrás, e escavado de depósitos marinhos do Peru. Veio para descrever uma questão. O fóssil constitui, inegavelmente, primeiro registro de baleia quadrúpede do oceano pacífico do hemisfério sul. Nesse caso, nesse caso, pertencente à família Pantossetide. E você gosta dessas matérias. Você vai amar o nosso conteúdo. Continue conosco. Deixa seu like aí, galera. Esses cetáceos, eles são o ancestral direto das orcas e dos golfinhos. Os ossos da mandígua e o pós-ucraniano, só se melado no sul do Peru, pertence à espécie Penegoacetus pacificus. As partes preservadas dos ossos fossilizados do P pacificus é o mais completo esqueleto do cetáceo quadrúpede, fora da região indo-pacto-estaneza, e representa o mais antigo, e se não o mais antigo cetáceo quadrúpede do novo mundo. Com mais de 3 metros de comprimento, e com focinho moderadamente alongado, carregando robustos dentes anteriores, com esmalte marcadamente ornamentado e molares de corte, essa espécie era provavelmente capaz de predar sobrepresas relativamente grandes, como grandes peixes ósseos, algo reforçado para desgaste incipiente nas pontas dentárias. Preservando a mandíbula e a grande parte do esqueleto próximo pós-ucraniano, essa baleia padrúpede possuía uma cauda vertebrada com processos transversos difurcados e anteroposteriormente expandidos em uma anatomia similar à causa de castores e de lontras marinhas e que surge uma significativa contribuição da cauda durante o nado. Os movimentos compulsivos eram alternados ou pedalados com membros traseiros e ondulações de curva a cauda, como preservado de lontras, somando-se a isso a presença de pés largos e pés alongados e achatamento dorsoplantar das falanges e das órbitas falanges laterais indicam dedos interligados também observado nas mãos que sugerem o uso ativo dos membros trazendo para o nado. Essas características típicas de manífos semi-aquáticos ilustram o estágio mais derivado na gradual mudança de uma proporção baseada de arraste para uma baseada suspensão dos primeiros setáceos. A proporção dos membros dianteiros e traseiros similares àqueles das baleias quadrúplicas. Geologicamente mais velhas na escala evolutiva oriundas da Índia do Paquistão como o gênero Maiacetus e Vondocetus a pélvice firmemente anexada ao sacro uma fossa de inserção para ligamento redondado sobre o fêmur e a retenção de pequenos cascos com a ponta anterovetral nos dedos indicam que a P. Pacificus era ainda capaz de se levantar até mesmo andar sobre o ambiente terrestre. O novo achado fóssil portanto demonstra que as primeiras baleias quadrúpedes atravessaram o Atlântico Sul quase mantiveram uma distribuição de o clube equatorial com uma combinação de locomoção terrestre e aquática menos de 10 milhões de anos atrás a emergência dessas baleias anfíbias e provavelmente antes de uma dispersão para o Bicicelé do Norte em direção de altas latitudes da América do Norte assim os protocetídeos foram os primeiros cetáxicos a se dispersarem tão longe quanto o Oceano Pacífico colonizando a maioria dos mares épicos continentais e a baixa latitude carregando membros traseiros ainda robustos e somente cruzando o trópico de Câncer ao longo da costa dos Estados Unidos e descendentes evolutivos dos nossos protocetídeos basilosaurídeos e as viagens evolutivas modernas da superfamília Misp 7 valeia de Barbatana e parentes próximos sob ordem Odontocete valeias entradas eco-localizadoras então gradualmente emigraram para mais longe do Norte e do Sul para finalmente alcançarem real distribuição global se você gosta do nosso conteúdo deixa seu like curta compartilhe